Mas fico muito feliz de ver o crescimento do esporte, ver o crescimento da categoria E agora a gente vai ter que decidir, meu Deus Mas são todas de parabéns, não vai ser fácil E a gente vai dar oportunidade pro público comentar também quem é a sua atleta favorita Qual atleta dessas que nós mostramos aqui pra vocês hoje merece essa oportunidade? Essas três vão fazer o treino com a Isa Quem passar vai receber uma ligação da Isa Chamada de vídeo Chamada de vídeo Convidando pro treino É, vidão de surfista, hein? É, só curtição MyWay, sem leite, baixo carbo e muita proteína MyWay, a proteína de quem conhece Fala galera do Integral TV Olha essa bancada aqui hoje na Dark House Pra segunda etapa de escolha das atletas biquíni pro time de base Pra você que não acompanhou, nós fizemos o primeiro vídeo Tinham oito atletas, então Brasil Bodymeater News, Isa Pessini Hoje temos Donaire Cruz na bancada pra avaliação técnica Porque daquelas oito meninas, nós selecionamos cinco pra estarem aqui presencialmente hoje Então Donaire Cruz vão fazer essa parte da avaliação A Isa, né, com toda a sua autoridade, nossa misolinda aí na categoria Vai também dar o feedback dela Pra que a gente consiga fazer mais uma peneira dessas meninas Pra ver quem realmente vai estar aí no nosso time de base Fazendo parte do Integral Team Vamos tomar o nosso maiozinho, né Pra começar, lógico Chocolate Brindezinho Esse daqui de chocolate tem 20 gramas de proteína Proteína pronta pra beber que se encaixa em qualquer momento aí do seu dia Tá encaixando aqui no nosso Bora começar então? Com a primeira? Bora Bom, a nossa primeira atleta é Eduarda Rins Ela tem 18 anos, foi top 1 no Olimpia Amador e top 1 no Eduardo Correia Clássico Atleta nova Preparada? Com certeza Um pouquinho Com essa banca, né Difícil não ficar Puxa as boas, puxa as boas Eu vou estar quanto tempo pra sua próxima competição? Eu vou fazer duas próximas competições Estou a nove semanas da primeira, que vai ser o Sorocaba E a 13 semanas da segunda, que vai ser o Nacional Começou com 16 anos? Eu comecei com 16 anos, em 2022 16, você competiu Quantas competições você já fez? Já fiz quatro competições ao todo Fiz o Sul Brasileiro em 2022 Em 2023 eu fiz o Grand Prix No Rio Grande do Sul O Correia e o Olimpia Amador Começou a treinar com quantos anos? Olha, eu comecei muito nova Eu comecei com 11 anos por causa da minha mãe Mas era assim, eu malhava, não treinava E com 16 anos eu conheci o fisiculturismo Porque eu comecei com uma consultoria com dois atletas Então eu me adentrei no meio e nunca mais parei Quem é o seu treinador? Atualmente é o Cello Marcello Alfonso Coach Cello Bom, para começar Eu quero que você faça para mim a sua apresentação de pau Como você estiver centrando Em diagonal E fazer a apresentação O desfile e tudo Que hoje é mais uma avaliação É uma avaliação técnica, né? Eu quero que você faça para mim a sua apresentação de pau Mais fácil ou mais difícil que no pau? Ai, vocês são jurados bem pesados, né? Mas eu acho que eu também não estou pronta É bem dizer assim, né? Eu estou há nove semanas Então eu não estou com aquela confiança de físico palco De palco Mas fica tranquilo que aqui A gente não vai comparar vocês A gente quer encontrar a menina que a gente acredita que tem o maior potencial Então a gente tem um projeto do nosso time de base Só interrompendo para a galera a avaliação Para a galera entender E acalmar ela também O nosso time de base São atletas que a gente acredita que desde o início Eles possam daqui a alguns anos se tornar profissionais E daqui a alguns anos estar no palco do Olímpico E que a gente possa impulsionar isso Então a gente tem atletas que começaram desde o início aqui com a gente Por exemplo, a Fran entrou no nosso time Ela nem era atleta profissional Ela estava competindo em outra federação E a gente investiu nela desde o começo E aqui ela ficou até ser bicampeã Tricampeã 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 Então a gente não vai comparar o físico de vocês A gente vai ver o que a gente acredita ser O melhor potencial No ponto que Comparando vocês no ponto que está Por isso que a gente quer saber Doze semanas, oito semanas Dez semanas Por isso que a gente quer saber Exatamente Porque a avaliação é além do físico Exatamente Eu, por exemplo, estou de olho nas redes sociais de vocês há um tempo E aqui vocês podem mostrar personalidade também É isso Carisma Hoje, para você ser uma atleta Que ela é valorizada hoje Ela tem que saber falar A gente valoriza a atleta que fala inglês Que se ela for premiar o palco E ela vai saber representar a marca Que ela crie conteúdo Que ela sabe se posicionar É todo ponto Exatamente Então a gente já tem uma equipe que está de olho Os olheiros já ficam de olho E a gente está garimpando um pouco em relação a isso Então aqui é um dos pontos que a gente está vendo Físico e potencial Mas todo o resto vai influenciar também Qual a parte mais difícil para você na preparação? Na preparação? Eu Dá o meu melhor sempre Eu busco ao máximo isso Sempre E às vezes eu me cobro demais Excessivamente Às vezes isso me atrapalha Mas Eu gosto muito do processo de verdade Eu Para mim dieta não é difícil Treinar eu amo Então É difícil Não sei dizer bem o que seria difícil Mas às vezes me cobrar excessivamente E achar que eu não dei o meu melhor Por mais que eu dei o máximo que eu tinha naquele dia Quais são os seus objetivos? Cênis Olímpia Eu atualmente não estou estudando Mas eu terminei o ensino médio Eu vou fazer faculdade de educação física É isso? Mesmo que ela esteja nervosa Ela se comunica bem É Não, você se comunica bem É Ela está nervosa, tadinha Foi falando Foi sem ter Faz parte E tem o peso de ser a primeira, tá? É Tá todo mundo ali Ah, já foi Você vai uma pergunta Então você foi a primeira Então tem uma resposta maior Parabéns Obrigada Parabéns Mais alguma coisa? Não Ana Briscovich 16 anos Top 3 Horsepower Show Então você só fez esse campeonato até agora 16 anos Foi top 3 na team E top 4 na Júlia 16 anos? 16 anos Você começou a treinar por quantos anos? Eu comecei com 13 anos Quem que é o seu treinador? É o Ale Rodrigues E aí? Eu quero começar com a apresentação Pode prevenir E aí depois a gente vai pra algumas perguntinhas Tá Tchau Tchau E aí? Tchau 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 Quantas semanas ela está de competir? Não estou, estou em off agora. Atualmente estou em off. Na verdade a previsão é o ar do ano que vem, mas a gente vai ver a resposta do físico e conciliar tudo, o financeiro e ver as condições. E tanto no esporte quanto na sua vida, onde você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, eu pretendo estar formada primeiramente e um pouco mais alto no esporte. Eu quero me formar em nutrição e educação física. E aí eu quero competir mais vezes para conseguir pegar a experiência, mas a meta sempre é avisar o Olímpia e crescer como atleta, mas também sempre conseguir inspirar outras pessoas. Pelo meu Instagram, eu sempre invisto em postar minha rotina, postar para estar inspirando outras meninas a superar as dificuldades através, porque uma preparação não é fácil, tem muitas dificuldades. E eu acredito que através de uma preparação você consegue se envolver em muitas áreas da sua vida, não só no físico, tipo mentalidade, você consegue crescer a cabeça, superar obstáculos. Na preparação aparecem obstáculos que você tem que superar, que você não sabe como você vai fazer, mas você tem que fazer porque você tem que fazer. Então, o alto crescimento, o desenvolvimento pessoal através do esporte. O que te motivou a entrar para o esporte? Porque você é muito nova, né? Eu tive depressão, né? Quando eu tive 13 anos, eu já comecei a chorar aqui. E aí eu conheci a academia. E aí eu moro em Floripa, né? Eu tenho família aqui em São Paulo e eu moro só com a minha mãe em Floripa. E aí o psicólogo falou que seria legal ir para a academia para distrair a cabeça e tudo mais. E aí eu conheci a academia, na verdade. E aí um dia eu tive um convite para ir na Ironberg, conhecer a Ironberg. Aí quando eu cheguei lá na Ironberg de Floripa, aquela estrutura, um monte de gente na parede. Eu fiquei tipo, nossa, o que é isso? E aí eu comecei a treinar, treinar, treinar. E como eu não tinha nada para fazer, eu estava só na escola, virou uma meia-válvula de escape. Ele é a academia, né? Então eu ficava na academia, academia. E aí um treinador veio e me falou, ele nunca tinha preparado ninguém. Ele falou, ah, eu queria te fazer uma proposta para ser atleta e não sei o quê. E nisso eu já treinava há dois anos, né? Treinava só pela distração da academia. E aí ele falou, topa fazer uma preparação agora para subir no horse? E aí eu falei, topo. E aí eu já treinava fazia dois anos, mas treinava assim, treinar, fazer uma dietinha. Aí ele falou, então vamos. Aí ele foi e falou, você dá teu jeito, mas a gente vai subir. E aí foi isso, eu subi no horse. Você está no segundo ano? No segundo ano. Essa galera é tipo muito precoce. Eu estava vendo isso, muito corexado. Eu levo marmita na escola todo dia lá, todo mundo estranha, né? Mas já fazem três anos que eu estou na mesma turma, então todo mundo já está acostumado. Até chegar 11 horas e eles falam, você não vai esquentar sua marmita? Eu falo, boa, obrigado por lembrar. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Parabéns pela sua história. Obrigada. Próxima candidata, Patrícia Souza, 22 anos, top 1 overall no Sorocaba e top 3 no Iron de Classic. Oi, gente. Está nervosa, não? Muito. Pior que o palco. O palco eu não conheço ninguém. Aqui eu estou meio assim. Então, 22 anos você começou a treinar com o palco? Eu comecei a treinar com 13 anos. Com 13 anos eu comecei a trabalhar em uma academia. Aí eu comecei a fazer tudo. Eu fazia luta, eu queria fazer natação, eu queria fazer musculação, eu queria fazer tudo. Mas aí eu comecei a treinar mesmo para competir em 2018. Comecei em 2019. E aí, desde então? Desde então eu estou indo agora para o meu 15º campeonato. Olha, bastante. Adoro. Ricardo Panain. Seu próximo campeonato, você está em pré-contest, né? Estou. Meu próximo campeonato é daqui a 5 dias. 5 dias? Semana que vem. É, eu consegui um suporte da minha família e eu vou para a Argentina. Gente, do interior, do meio do mato, eu vou sozinha, até me tremo. E você viaja quando? Eu viajo na quarta-feira. Não, na quinta. Quase amanhã, né? Na quinta-feira eu viajo. Eu ia ir ontem, eu ia me perder muito. Eu falei para o Ricardo, eu falei, eu fui para o Rio de Janeiro e me perdi. O que vocês acham que eu posso fazer na Argentina? Mas a gente vai. Hoje em dia, celular na mão, a gente acha em qualquer lugar. Não, a Argentina é fácil. Eu fui para a Europa com 18 anos, não sabia falar nada. Eu fui para a Rússia, não falava muito português. As pessoas vão fazer uma coisa. Obrigada. É, você tá com jeito. Vamos para as poses, depois a gente acrescenta mais. O que me motivou, eu era Miss. É, eu fui, eu tentei ser Miss. Eu fui três anos, eu competia, eu competia e eu nunca ia bem. Eu ficava, tipo, em quinto lugar, sexto lugar. Aí teve uma vez que eu desci muito chateada, com aqueles vestidões de gala. Aí eu desci lá embaixo e eu falei assim para o moço que estava lá embaixo e não eram árbitros, eram... como que é o nome? Isso. Aí eu falei assim para ele, eu falei, meu, o que tá acontecendo? Ele falou assim, pai, você não tem estrutura de Miss. Miss tem quadril e é menor de 100. Você é muito comprida. E na época, eu lutava com o meu pai, então eu tinha um abdômen cravado. Tinha muito, tanto que eu destreinei. E aí ele falou assim para mim, onde você vai com esse abdômen ser Miss? É muito difícil a gente tentar subir sua colocação. Aí eu falei, não, tudo bem. Mas eu já fazia academia. Aí eu fui ver um amigo meu competir. Aí quando eu cheguei lá, eu vi o coelho. Aí eu não conhecia ele, ele olhou para mim e falou assim, ô negona. Falei, oxe. Aí ele falou assim, nossa, você tem uma linha de biquíni muito legal. Aí eu falei, será? Ele falou assim, eu acho que você daria uma ótima biquíni. Aí eu comecei a me preparar e estrei. Aí desde então eu adoro, eu amo fazer isso. Acabo com o meu salário, trabalho, gasto tudo. Tudo no esporte. Pássaro, eu estou fazendo educação física também. E é isso. Aonde você se vê no esporte daqui a um ano? Daqui a um ano? Olha, daqui a um ano eu já quero ter tentado... Eu já quero ter virado pró, pelo menos. Quero ter virado pró e me vejo brigando ali pela vaga do Olímpia. O que é mais difícil com a preparação? O que é mais difícil é... Eu acho que é a minha cabeça. Eu tive muita compulsão alimentar quando eu era mais nova. Eu era muito, muito, muito magrinha antes. E eu não comia nada ou eu comia tudo. Então, às vezes, o doce é o que mais me pega. Então, eu fico meia tristinha em questão das restrições alimentares. Então, eu acho que a parte alimentar é mais difícil pra mim. O treino, a gente dá conta. O dia a dia, a gente dá conta. E eu falo que o dia a dia, a gente faz tanto a mesma coisa, que incluindo as nossas rotinas ali, fica mais fácil. Porque se a gente sai da rotina, tipo, se eu tiver de folga, já muda toda a minha cabeça. Falar, meu Deus, vou fazer alguma coisa, senão eu vou querer comer alguma coisa. Mais e mais? Já. Já teve algumas preparações que eu... Faltando poucas semanas pro campeonato, fui lá, comi horrores. Mas teve umas que eu me casquei até bem. Mas já caí várias vezes. Perdi pra cabeça. Parabéns. É isso, né? Eu sou muito imperativa. Toda vez que eu vou subir no palco, minha boca seca, eu vou toda me tremendo. No último ar, minha perna ficava assim, tututututu. Aí eu tentava parar, aí eu não conseguia. E o caramelo parou na minha frente, no meio do campeonato. Fala assim, para quieto. Aí eu não consegui. Aí eu vou perceber só um pouquinho. Tranquilo. É que eu não acento da hora. Não, então, tá muito bem. E bora... Boa sorte no seu campeonato. Na próxima competição. Boa sorte. Então a próxima candidata, Sofia Teixeira, 23 anos. Todos eles praticamente foi top 2 ou top 1. Aí nesse ano que foi Campinas e Arnold, eu fiquei top 1 na Junior, na Novaes e na Open B. E no Arnold eu peguei top 1 na Junior, na Novaes e top 2 na Open B também. Então, desse ano. Aí a última vez que eu competi, sem ser esse ano, foi Campinas do ano passado. Então foi... Aí eu peguei top 2 e top 3. Quanto tempo você competiu? Eu comecei no final de 2022, que foi no Pitpira. Foi o primeiro campeonato. Aí eu emendei com Campinas, estava perto, fazia duas semanas. Aí a Pascola falou assim, vai logo já de uma vez e tenta ver o que rolou, o que rola. Aí nesse eu peguei top 2 também na Open, no Campinas. E no Pitpira eu ganhei top 1 na Strands, na Novaes e top 1 na Open A, acho que era A ou B, sei lá. E aí eu perdi o overall, mas aí foi isso. Quantos anos que ela teve? 23. Então, em dois anos, a maioria das suas colocações foi top 3, top 2, top 1. É, tive um top 3, o resto top 2, top 1. Passo com a Luta, que continuou seu treinador? Continuou. Comecei com ele e... Desde o início? Desde o início, sim. Você tem alguma competição em vista agora? É, daqui seis semanas vou à Olímpia. Isso. É, isso. Vai direto para a Olímpia? Vou direto para a Olímpia. Vou direto para a Olímpia. Aonde você subiu no esporte daqui do ano? Ganhando pró. Sim. A meta é ganhar o pró na Olímpia, já agora. Então, assim, é que ter o pró e já começar competindo no pró e subir as colocações, porque ganhar campeonato profissional, ganhar classificação para a Olímpia, subir na Olímpia, e aí um dia ser a Miss Olímpia. Por que você acha que você ainda não, por exemplo, não pegou pró na segunda vez que você foi? É... Qual o que você acha que você tem que fazer? Ombros, principalmente deltóides, que eu acho que é, assim, o ponto fraco do meu corpo. É, eu tenho, assim, quando eu seco bem, meu glúteo é mais evoluído do que a minha parte superior, então eu ainda preciso um pouco de arredondamento no deltóide. As costas dão uma melhorada em relação, já, tipo, nesse último off que eu fiz, então, tipo, já evoluiu essa parte. Agora, ainda o que falta é deixar o ombro, assim, mais, é... bem, assim, arredondado, sabe, eu acho que esse é o detalhe, assim, que eu tenho que mais evoluir no meu físico em relação ao restante. Você vendo ela seis semanas de competir, você concorda com esse feedback? Por que eu estava sendo perdido, né? Você concorda com esse feedback dela? Faz o posto de frente de novo. Faz o posto de frente de novo. Pode virar de frente. O que você acha que é mais difícil pra você romper para essa? Cardio. Com certeza, cardio. Agora eu estou fazendo uma hora e meia, eu nunca tinha feito uma hora e meia de cardio, sempre foi no máximo uma hora, mas como eu fiz um off um pouquinho mais pesado dessa última vez, eu subi bastante peso, então a gente teve que acelerar um pouquinho também no cardio. Mas, assim, eu faço, eu tenho que fazer, eu começo os 20 minutos lá, eu falo, nossa, nunca vai terminar esse cardio. Aí quando passa 20 minutos, tipo, vou que vou, sabe? É no off, tem direto? Não, eu divido em dois de 45. Eu faço um pós-treino. O teu último peso de palco e o teu peso final no off? Meu último peso de palco no Arnold, eu subi um pouquinho mais pesada, foi 49. No Campinas, eu estava com 48. E aí no off, eu bati 60. Aí, é, eu fiquei doente também um período, aí eu fiquei um tempo sem treinar, foram várias coisas, mas aí agora eu estou com 56. Eu espero ter ganhado, assim, subi com 50 e meio, mais ou menos, assim, no palco. Você estuda, trabalha? Eu estudo e trabalho. Assim, eu estou formada já em estatística, já formei, e eu trabalho em banco atualmente, na parte administrativa. É, e agora eu estou fazendo nutrição também. Então, uma parabéns. Mas a linha é muito bonita, o glúteo também. É, mas esse é, o ponto de trabalhar seria mais a parte superior. A parte inferior está bem equilibrado, glúteo, perna, linha de cintura. Cinco semaninhas aí tem... Tem campeonato. Próxima e última candidata, Ana Felício, 18 anos, foi top 2 na FBB Paraná e top 3 na SPFL. Isso. Bom, competi ano passado, minha primeira competição foi em 2022, 2023 foi ano passado, que foi, na verdade, não acreditava, achei que era só para participar, porque eu sou do interior de São Paulo, eu moro 4 horas daqui, então vir para São Paulo já era uma coisa, assim, impossível. E ter conseguido ir só de participar, eu estava, nossa, feliz da vida. Depois disso, eu resolvi tirar esse ano para dois fatores. Inicialmente, pensando no lado financeiro, então trabalhar, estudar, focar na faculdade, até porque saí do ensino médio ano passado, sou graduando em nutrição. Então, assim, eu não quero ser apenas a Ana atleta, mas eu quero ser a Ana profissional também, a Ana nutricionista. Então, a gente resolveu fazer um booking, eu estou saindo do processo de booking agora, então a gente fez um booking de 8 meses, sem utilizar nada, então sim, foi 100% só comida. O meu peso de palco ano passado foi 54, e eu atingi nesse book 65. Agora, atualmente, eu estou com 62,5, e nós estamos reduzindo. Quem é esse treinador? Meu treinador é o Bruno Victor, como eu mencionei, eu sou do interior de São Paulo, ele também é lá do interior. Você é de qual cidade? É Canitar, ele. Eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo. Fica próximo de Bauru. É bem, é um pouquinho longe daqui. É quente também. É quente também, nossa, aqui está ruim, lá está pior. Gosto da ideia que você falou de... dos testes e tudo, mas a melhor maneira de você testar o seu físico é competindo. A cada competição você vai tendo mais experiência do que deu certo, o que não deu, e também consolidando mais o físico. Então, você competindo mais vezes, você vai tendo uma noção mais real do que vai funcionando para você. Última pergunta, aonde você se vê no esporte daqui a um ano? Daqui a um ano? Eu espero ser estreado na NPC, porque é uma federação que eu ainda não estreei, e querendo ou não, é o que todas nós buscamos, é estar dentro da NPC e conseguir realmente uma boa colocação efetiva, buscar um top 1. Não penso em ser o pró daqui a um, dois anos, porque isso é um trabalho árduo. Eu sei que meu físico ainda precisa muito, maturidade muscular, trabalho para ser aquilo, mas pelo menos estrear na NPC, conseguir uma boa colocação, pelo menos no campeonato, nem que seja o menor, o regional talvez, esse é o meu maior objetivo. Tanto que o booking longo desse ano, essa mini preparação, é para a gente ver o físico, para a gente ver como a gente vai trabalhar ano que vem, para realmente buscar isso, buscar essa colocação. Cérebros estão fritando. Você tem seus favoritos já? Você tem sua favorita, Isa? A favorita? Eu tenho as. Eu tenho duas favoritas e estou em dúvida da terceira. Eu também. A mesma. Aqui a gente vai fazer, a gente escolheu duas meninas, e a gente vai fazer umas, a gente tem que decidir três, né? Então a gente está numa discussão aqui, a gente vai depois fechar aquela salinha lá, e sair na porrada. A melhor decisão vai ser quem aguentar. E para a gente escolher essas três. Essas três vão fazer um treino com a Isa, cada uma num dia. A gente adequa de acordo com o período da competição de vocês. Então, a que passar, já vai poder fazer um treino com a Isa, então eu vou fazer um treino com uma Miss Olimpia. E daí a gente vai ficar de olho em outras questões, além do físico, coisas que a gente já começou a olhar aqui, que daí então a gente vai escolher uma. Então daqui dessas cinco, saem três e depois só sai uma. E, como a gente está em dúvida, a gente vai deixar vocês esperando um pouquinho. As meninas que passaram... Sofriu só um pouquinho. Sofriu só um pouquinho para trabalhar a ansiedade. Para trabalhar a ansiedade, então vocês já estão em treinamento. Quem passar vai receber uma ligação da Isa. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Então, a gente queria agradecer vocês por virem independente da região, independente do ponto que o físico de vocês estão. Aqui a maioria é atleta, a maioria já subiu no palco. Então a gente sabe quanto é difícil você mostrar o físico sem ser o dia D para ser avaliado. Então a gente valoriza bastante isso. Então, parabéns. A gente quer ver vocês independente da escolha ou não. Que vocês façam o futuro do nosso esporte, porque é isso que a gente quer fazer. Construir o futuro, né? O presente a gente tem aqui. A melhor atleta biquíni do Brasil hoje. Futura Miss, novamente. Amigo, você recebe. Finaliza. Vocês estão todas de parabéns. Foi difícil já a escolha. Quando a gente tinha ali as oito meninas. Decidir quem viria foi bem difícil. Ver vocês aqui pessoalmente é mais difícil ainda. Mas foi muito legal. Igual o Toné falou, vocês virem aqui e se apresentarem. Eu sei, eu sou atleta. Colocar um biquíni sem estar com o físico pronto. Fazer a apresentação. Estar aqui frente a frente. Com, assim, eu no lugar de vocês, eu pensaria, meu Deus, eu vou estar ali. É uma empresa que eu sonho em entrar, que eu tenho muita vontade. Com as pessoas que representam muito no esporte, eu estaria super nervosa. Então, parabéns por vocês estarem aqui fazendo toda a apresentação. Todas foram, fizeram a apresentação bem, mesmo estando nervosa. O físico de vocês também, assim, surpreendeu bastante pessoalmente. A comunicação. Então, estou muito feliz de também fazer parte. Estar inspirando tantas meninas novas. Eu comecei no esporte tão nova. Eu era sempre a mais nova da empresa, do time. Eu já me vejo a tia. Já passou de passo. Com 27 anos, ela é a tia. Eu sou a tia já. Estou aqui agora escolhendo as próximas. Mas, fico muito feliz de ver o crescimento do esporte, ver o crescimento da categoria. E, agora, a gente vai ter que decidir, meu Deus. Mas, são todas de parabéns. Não vai ser fácil. Não. E a gente vai dar oportunidade para o público comentar também quem é a sua atleta favorita. Qual atleta dessas que nós mostramos aqui para vocês hoje merece essa oportunidade, que você gostou mais. Então, comenta, deixe nos comentários os vídeos. Vocês recrutam, família, amigos, comenta meu nome lá, por favor. E a gente vai estar de olho nisso também. E estaremos olhando as redes sociais também. Exato. Como vocês divulgam o dia a dia de vocês, como vocês se importam. Porque tudo isso conta. Parabéns para todas. Pela coragem. Quer falar alguma coisa, Cruz? Não. Certeza, Cruz? Certeza. Absoluta. E agora, focar aqui depois, com obrigação. Valeu. Valeu. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma